Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos numa semana muito especial, que é a Semana da Criança. Então, vocês imaginem que alegria que é para nós, estarmos aqui fazendo coisas tão bacanas para homenagear vocês, que estão aí em casa, nesta Semana da Criança, e nós estamos aqui na escola, vejam, estou aqui na cozinha da escola, trabalhando para vocês. Então, olha que legal! A gente, hoje, vai ter que pegar lá no kit que veio da escola, uns ingredientes especiais que vocês receberam, que são a farinha de trigo e o fermento seco, para nós fazermos um pãozinho muito gostoso e muito especial. Muito bem! Por que a gente gosta tanto de uma cozinha e de fazer coisas boas, saudáveis e gostosas na cozinha? Porque cozinhar, além de ser uma atividade muito legal e muito gostosa, é uma atividade que também ensina muitas coisas para as crianças e para os adultos também. Atualmente, muita gente aprendeu a cozinhar nesses últimos tempos. Todo mundo ficou em casa por causa da pandemia, aí as pessoas não iam mais aos restaurantes e começaram a aprender a cozinhar. Isso é muito legal! É muito bom fazer comida para quem a gente ama. É muito bom ser mãe e poder fazer algo para os filhos. É muito bom ser pai e fazer algo muito gostoso para a família. E também é bom ser criança e aprender a cozinhar desde cedo. Porque assim a gente aprende a amar as pessoas desde cedo, oferecendo para elas aquilo que a gente pode fazer de melhor, mais saudável e mais gostoso. Tá bom? Então hoje nós vamos fazer um pãozinho. É isso mesmo! Um pãozinho gostoso e saudável. Que a gente pode fazer com ingredientes variados. A mamãe e o papai podem criar em cima dessa pequena receita que a Thiago vai fazer aqui agora e vocês vão conseguir fazer. Basta que a mamãe ou o papai ou o adulto que esteja aí na sua casa te ajude porque tem que quebrar um ovo, porque tem que mexer no forno. Então você vai precisar de ajuda. Então mamãe, papai, vocês vão ter que ajudar, tá bom? Mas todo mundo vai gostar e vai ser muito fácil e muito legal. Então o que que vocês vão precisar além da farinha e do fermento que vocês receberam da Visconde? Vocês vão precisar de um ovo, um ovo que todo mundo tem na geladeira, né? Aliás, o ovo, esse aqui é o ovo de galinha. Pode fazer com outros ovos. Quem tem, quem tá aí no sítio da família se quiser fazer com o ovo da pata também pode, tá bom? Mas a gente usa muito o ovo da galinha. E é legal porque nesses dias aí, dia 4 e dia 5 foram dia dos animais e dia das aves. Então hoje a feitura do pãozinho também vai lembrar o dia das aves. Por quê? Porque nós precisamos pensar nos animais e nas aves. Então o pãozinho que nós vamos fazer, nós vamos fazer no formato de ave. Olha que legal! E a galinha, essa que bota o ovo, é uma ave. É uma ave que não voa, mas é uma ave. E quais as características das aves? Ora, vamos pensar nas características básicas das aves. Elas têm penas, elas têm dois pés, andam sobre dois pés, elas têm asas, lembra da galinha pintadinha? Então, elas têm asas, um bico duro, né? E botam ovos pra se reproduzir. De dentro do ovo é que sai uma outra ave. No caso da galinha, sai o pintinho que cresce e vai virar outra galinha. Ou um galo, tá bom? Então vamos lá. Você precisa do ovo em homenagem às galinhas, né? Porque elas galinhas são maravilhosas pra nós, elas nos dão o ovo e a carne. Muito bem! Vamos precisar de meio copo de água filtrada. Eu já deixei tudo preparado aqui, então peguei esta água lá no filtro. Eu nem vou aquecer, viu mamãe e papai? Normalmente a gente faz pão com água aquecida ou com leite aquecido. Mas tá tão calor que nem aqueci. Água natural filtrada. Meio copo. Muito bem! O que mais? Vamos precisar de um pouquinho de sal. Olha, o sal que vocês têm aí na cozinha de vocês, tá bom? É só um pouquinho. Não pode pôr muito não. A gente mediu. Eu tô aqui com a Tia Adriele. A Tia Adriele está me filmando. E o que ela fez? Ela pegou, olha, um pouquinho de sal pra Tia Rô colocar no pãozinho. Também vamos precisar de uma colher de açúcar. Só que agora é uma colher maior, uma colher grande. Então a Tia Rô pegou uma colher de sopa dessas, grande. Essa é a colher de sopa. E colocou, eu usei o açúcar, uma colher de açúcar orgânico. Porque a mamãe e o papai estão preferindo o açúcar orgânico e é menos tóxico pra nossa saúde. A farinha, mamãe e papai, eu vou usar a farinha branca. Então farinha de trigo comum, branca, tá? Pra poder fazer o pãozinho que é essa que vocês receberam aí em casa. Tem gente que gosta mais do pão integral. Na minha casa só faço pão integral. Mas o pão branco também é uma delícia. E hoje a gente vai trabalhar com pão branco. Vamos precisar de um pouquinho de óleo ou outra gordura. Quem prefere gordura de coco, pode colocar mamãe e papai. Óleo de coco não tem problema. Manteiga, uma colher de manteiga não tem problema. O pãozinho precisa de um tipo de gordura. Alguma coisa oleosa pra ele dar a liga e ficar mais macio. Tá bom? Eu vou usar o óleo comum de cozinha aqui na escola. O fermento, esse que você recebeu aí, pode ser de qualquer marca, tá? E eu mandei pra casa o fermento seco. Porque o fermento de pão de geladeira ia ser muito difícil de eu mandar. Então eu preferi mandar esse sequinho. Eu vou colocar aqui na vasilhinha pra vocês verem. E desse pacotinho é metade pra fazer a nossa receita. Então é só um pouquinho. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês de perto. Tá bom? É metade do pacotinho mais ou menos. Tia Arroja mandou pra vocês na medida certa. Dá pra ver? Então, o que é isso? Isso é o fermento que é um ingrediente mágico. Por quê? Porque é vivo. É o ser vivo que tem aqui. São leveduras. As leveduras, quando a gente mistura na água e na farinha, o que acontece com elas? Elas desabrocham. E elas querem viver. Elas estão sequinhas e elas sentem a aguinha e elas querem crescer. Então, quando eu misturar tudo aqui, elas vão começar a se desenvolver, elas vão começar a crescer e o pãozinho vai começar a crescer. Essa é a mágica do pão. Existe pão sem fermento. O nome é pão asmo. Mas aí ele fica mais duro. Como a gente quer um pão mais maciozinho, então vamos pôr fermento e ver a mágica acontecer. Tá bom? Muito bem. Primeiro passo. Vou colocar exatamente dentro de uma bacia grande o fermento seco. Vou despejar o fermento seco dentro da bacia. Ok? Mamãe, papai. Agende a sua criança aí. Muito bem. Esse é o fermento que vocês ganharam na escola. Próximo passo. Água. Meio copo de água filtrada. Coloquei. Veja se dá pra ver certinho. Água com o fermento. Ótimo. Agora, o sal. Um pouquinho de sal pra temperar. Pronto. Um pouquinho de sal. E o açúcar. Uma colher de açúcar. Ah, Tia Rô, na minha casa não tem esse açúcar. Pode ser do outro? Pode. Pode. Ah, Tia Rô. Eu queria fazer pro meu filho com ele aqui agora, pra minha filha com açúcar de coco. Pode? Pode. Não há problema. Tá bom? Muito bem. Óleo. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho de óleo no copo. Só. Tá bom. Ó. Um pouquinho de óleo. coloquei. Coloquei. Veja. Consegue enxergar? Dá pra ver? Ainda não tá misturado. A Tia Rô vai misturar. Aí, com uma colher, eu gosto das colheres de pau. Tem gente que fala que a colher de pau junta sujeirinha, bactérias, que ela não é muito higiênica. Mas já foram feitos vários testes. E as pessoas continuam usando. Então, fica a critério da família. Ah, Tia Rô, quero mexer com a outra. Quero mexer com a colher de plástico, a colher de metal. Fique à vontade. É que eu amo a colher de pau. Eu acho que ela é muito tradicional. Né? É muito folclórica no Brasil. Então, eu gosto muito. Dá pra ver? Que estou tentando aqui misturar. Olha. Dá pra ver, Tia Adri? Aí? Com a sua câmera? Sim. Maravilhosa? Olha, a Tia Adri tá aqui me filmando. Tá filmando o nosso pãozinho. Pronto. O que que tá acontecendo aqui? Nossa! As leveduras agora, elas vão querer viver. Porque elas estavam secas. A partir do momento que põe a água, elas falam assim. Ai, agora eu vou viver. Eu vou fazer um pãozinho ficar bem gostosinho e macio. E elas vão começar a crescer. Muito bem. Vou pôr um pouquinho de farinha. Só um pouquinho. Vou pôr aqui, olha. Uma. Já mostro pra vocês aí. Duas. Três. Três. Três vezes. Uma colher de farinha. Opa. Dá pra ver, Tia Adri? Sim. Ó. Vou mexer. Mexe, mexe. Bem mexido. Bem gostoso. Ai, criança adora fazer isso. Mamãe, papai. Olha que delícia. Mexe, mexe. Bem mexido. A farinha vai se dissolvendo. O fermento vai pensando. Ah, mas fermento pensa, Tia Rô? Não, gente. Eu tô brincando. Tô fazendo de conta, né? Senão não tem graça. É semana da criança, né, Tia Adri? Muito bem. Então, nós estamos brincando. E a gente pode pensar no nosso faz de conta, sim. Que a levedura do fermento tá falando assim. Ai, que delícia. Encontrei a farinha de trigo. Encontrei o óleo. Encontrei a água, o sal, o açúcar. E a Tia Rô mexeu, mexeu, mexeu. E as crianças lá em casa mexeram, mexeram, mexeram. E olha só como ficou. Bem misturadinho. Agora, tem que fazer uma coisa muito importante. Deixar descansar. Vamos lá. Coloca aqui. Deixa eu ver. Tem que pôr um paninho aqui em cima. Espera aí. Muito bem. Pega um paninho aí da mamãe e... Cubra. Cubra e deixe por uns 10 minutos. Até esta massinha crescer um pouquinho com as leveduras, tá bom? Por enquanto, deixa assim. Depois a gente volta. Porque tem que colocar o ovo da galinha e mais farinha pra fazer a massinha do pão. Tá bom? Olha, e não esqueça de uma coisa, hein. Antes de chegar aqui, eu lavei as mãos... Não lavei, Tia Adriele? Sim, bem lavadinha. Lavei as mãos com água e sabão. Enxuguei bem. Limpei a mesa, a toalha com álcool. Lavei todas as vazias com a Tia Dri. Pra fazer tudo bem limpinho pra gente. Tá bom? Você aí tem sempre que fazer a mesma coisa. Daqui a pouco eu volto. Oi, gente! Tudo certo aí? Como é que tá aí minha sua massinha? Vou mostrar como é que ficou a minha, por enquanto, né? Olha! A gente chama isso de esponja. Fizemos uma esponjinha e o fermento começou a crescer. Fazia a massinha crescer. Agora, Tia Ru vai colocar um ovo e vai colocar a farinha de trigo. Pra gente amassar. Tá bom? Faço mesmo aí em casa. Vamos lá! Muito bem! O ovo da galinha. Vamos quebrar. Que legal! Adoro quebrar ovos. Ui! Que mágico, né? Olha! O ovinho. Vou colocar todinho. Despejar. Na massa. Opa! Caiu, hein? Muito bem! Vou mexer. Vou mostrar aí pra vocês. Mexendo o ovo com a esponjinha do fermento. bem mexido. Ficou mais amareladinho. Muito bem. E vou colocar a farinha agora. Tá bom? Vamos lá! Agora é hora de fazer a massa de verdade. Vocês receberam uma certa quantidade de farinha. A minha tá aqui no saco grande ainda. Vou despejar um pouco de farinha aqui. Vou mexer com a colher. Mas depois vai ter que pôr a mão. Por isso, eu já fui até a torneira. Lavei a mão com água e sabão. Sequei. Estou com as duas mãos limpas. Ok? Muito bem! Vou despejar a farinha. Faço mesmo aí. Pegue o saquinho de farinha que você ganhou. E pode despejar. E aí, mexa com a colher. Vou mostrar aí pra vocês. Olha só! Estamos mexendo com a colher. Vai começar a se soltar, a endurecer. Dá pra ver, né? Dá pra ver, Jadri? Sim! Ótimo! Tá linda, massa! Olha que legal! E agora, eu já vou pôr a mão. Tá? Se a sua estiver assim, você já pode pôr a mão também. Eu vou desgrudar aqui da colher de pau. Sempre a gente usa um pouco de farinha, ó. Pra desgrudar. Ok? Vou desgrudar. Olha! Que beleza! Tava grudenta, mas a farinha ajuda a desgrudar. E aí, eu começo a colocar a mão. Eu vou colocar só uma mão pra outra segurar a bacia pra vocês enxergar. Mas vocês aí, podem colocar as duas mãozinhas bem limpinhas, tá bom? E já comecei a mexer essa massa, ó, com a mão. A gente diz que começa a sovar a massa. Muito bem! Opa! Cai um pouquinho no chão. Mas cai um pouquinho não faz mal, né gente? Depois a gente limpa, tá? Então, tem que sovar. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou levar essa massinha pra pia, porque tem uma pedra onde eu posso sovar bem melhor, tá? Então, estou trazendo aqui e vou despejar na pia que eu já limpei. Tá tudo limpinho aqui. Olha! Saiu tudo quase! Ficou um pouquinho de farinha. Vou tirar. Pronto! Agora, ó, a gente desgruda com farinha dos dedos e começa a mexer com as duas mãos. Começa a sovar a massinha de pão. Olha que belezinha, gente! Parece massinha de brincar. Mas não é. Vai sair um gostoso pãozinho daqui, tá bom? Muito bem! A minha eu coloquei a óleo, né? A quantidade de farinha. Vou deixar esse pouquinho aí do lado, porque eu acho que aqui já deu. Já tá bom. Tá bem firminha. E tem que ficar fazendo esse movimento. Olha, mamãe e papai, que ótimo exercício pras crianças. Eu sempre faço isso aqui na escola, no curso de férias, com as crianças que vêm. A gente todo ano faz pão aqui na escola. Fica um cheiro maravilhoso na escola inteira, que fica todo mundo me perguntando Ai, o que que tá fazendo nessa cozinha? Que cheiro gostoso de pão! Dá pra fazer pão doce, pão salgado e é uma delícia. Muito bem! Já fiz pão do visconde, pão de milho, com geleia. E as crianças fazem muitas coisas aqui com a gente, não é verdade? Então, hoje ó, muito bem. Agora, tem mais uma parte. Agora que eu já mexi, sovei, vamos sovar bastante. Nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Algumas crianças que fizeram curso de férias já sabem. A gente vai pegar só um pedacinho da massa, uma pontinha da massa. Vai fazer uma bolinha. Ó, bolinha. E vai colocar num copo com água. Vou pegar, tá, tia Adri? O mesmo copo que eu usei aqui, com óleo. Não precisa ser filtrado agora, porque não vai comer. Vou pôr um pouquinho de água. Vou pegar a bolinha. Esse aqui tava com óleo. Não tem problema. Ó. E a bolinha vai lá dentro. Dá pra ver, tia Adri? Sim. Estão vendo, crianças? Essa bolinha vai ficar aí. A massa emprestou uma bolinha pra cá. Vou pôr aqui na janela. Vou deixar dentro. Nossa, mas por que será que a tia Rô tá fazendo isso? Ué, o que será que vai acontecer com essa bolinha que tá ali? Vamos ver? Muito bem. A massinha que já está sovada, olha que linda! A massinha do pão. Vou colocar aqui, de novo, na bacia, pra descansar. Vai ficar descansando junto com a bolinha que está na água. A bolinha tá lá em cima e a massinha vai ficar aqui. Vou cobrir com o pano de novo. Vocês cobrem aí também. E quando é que isso vai ficar pronto pra pôr no forno? Pra assar esse pãozinho? Só a hora que aquela bolinha subir. Como assim, tia Rô? A bolinha vai subir? Vai! A hora que essa massinha estiver boa pra fazer o pãozinho e pôr pra assar, aquela bolinha vai avisar. Ela está lá no fundo do copo, como vocês viram. Ela está aqui e ela vai subir até aqui. Nossa, que legal! Então deixa aí e tenha paciência. Espera a sua massinha crescer. Tá bom? Gente, olha só o que aconteceu aqui. A bolinha subiu. Eu não falei pra vocês que ela ia subir a hora que as leveduras vivas entrassem em ação. E olha a bolinha aqui. Estão vendo? Dá pra ver, Tia Adri? Dá sim. Ó. Subiu. Quando a bolinha sobe, e essa é uma ideia lá do tempo das nossas avós, porque elas descobriram isso. Que quando a bolinha sobe, é porque a massa já está boa pra ir ao forno, pro pãozinho assar. Porque ele tem que crescer pra massa ficar macia. Então a massa já cresceu. Esse é o sinal. Essa bolinha a gente vai jogar fora, porque não dá mais pra usar. Então eu vou colocar aqui em cima da pia, tá? Vai ficar aí. E o que aconteceu com a nossa massa? Tchan, 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 tchan. Vou descobrir agora e mostrar pra vocês. Olha como a massa ficou linda. Como ela ficou macia. E agora nós vamos fazer então com essa massinha os nossos pãezinhos. Faça aí quantos pãezinhos você conseguir, do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui uma surpresinha. Vou ensinar pra vocês. Eu falei que dia 5 é o dia da ave? Hum, falei na aula da girafa, lembra? Foi ontem. Então, dia 5 foi o dia da ave, dia 5 de outubro. Então o nosso pãozinho da semana da criança, já que eu falei que criança gosta dos animais, isso combina muito bem, porque criança gosta mesmo de ver os bichinhos na natureza. Vamos fazer um pãozinho de ave? Em homenagem ao dia da ave? Vamos, Tia Andri? Sim. Será que eu consigo? Eu não sei se eu consigo, mas a gente tenta. A gente tenta fazer coisas gostosas, legais. Ó, já lavei as mãos, tá? Tô com as mãos limpas. Olha a minha massa. Ela fica assim. Quando a gente aperta, ela afunda. E eu vou fazer o quê? Agora é a hora de brincar com a massa. Eu vou fazer... Só estamos eu e a Tia Adriele aqui agora. Mais ninguém na escola. Então eu vou fazer um passarinho pra Tia Adriele e um passarinho pra mim. Ah, que legal, Tia Andri! Como que eu vou fazer isso? Como será que eu vou fazer isso? Vamos pensar. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou enrolar a minha massa de novo. Olha, tô fazendo como se fosse uma bolinha, tá? Como que eu vou modelar então? Eu vou apertando, apertando... Pra fazer uma cabecinha. Agora eu vou apertando pra aqui do lado eu fazer duas asinhas. Cabecinha e asinhas. Vamos tirando aqui. Dá pra ver, Tia Adrie? Dá sim. Tá dando pra ver? Vou rasgando porque eu quero ficar com duas asinhas aqui do lado. Afinal, os pássaros têm asas. Acho que eu vou fazer voando, viu Tia Adrie? Com as asinhas bem abertas, olha. Tá bem legal. Fica. E aqui o corpinho com o rabinho. A cauda do passarinho. Veja. Tô fazendo com as mãos. Se alguma mamãe em casa tiver uma ideia bem legal, quiser usar algum utensílio de cozinha pra poder fazer, pode fazer. Fiz duas asas, uma cabeça, um rabinho de penas, certo? Falta o bico, porque toda ave tem penas e toda ave tem asas, mas toda ave tem o bico. O bico, então, eu vou puxando. Ai, Tia Adrie, olha. Aqui, ó. O bico, meu passarinho. O que vocês estão achando, gente? Olha só. O biquinho. Tô puxando da cabecinha, ó. Viu como a gente pode fazer coisas incríveis? Eu não sei como ele vai ficar quando assar, porque muda de forma. Ele vai crescer no forno, certo? Mas olha só. Modelei um singelo passarinho. Não vou fazer os pezinhos, porque eu vou colocar pra assar assim na assadeira, certo? Ó. Ele vai ficar bem assim. Muito bem. E... E o olhinho? Ele tem dois olhinhos, como a gente. Como que eu poderia fazer? Tem um truque, Tia Adrie? Tem. Espera só um minutinho aí, que eu vou procurar uma coisinha pra fazer os olhinhos. Daqui a pouco eu volto. Gente, olha a gema do ovo. Saiu de uma ave, da galinha. Olha que linda. Dizem que a gema do ovo é a maior célula que existe. Então daqui sairia uma nova galinha. Olha só que interessante. Eu peguei esta gema pra gente pintar os passarinhos que eu fiz. Esse ficou com as asinhas abertas e esse eu fiz um passarinho de criança. Um passarinho deitadinho, com piquinho, os olhinhos de feijão. Lembra que eu falei que eu tinha uma surpresa aí, ó. Mamãe, papai, dá pra fazer os olhinhos com feijão. Depois tira antes de comer, tá bom? E esse eu fiz um passarinho deitado no ninho. Agora vou quebrar a gema. Se vocês quiserem fazer isso em casa, podem fazer ou não. Quebra-se a gema. Passa na colherzinha. Quem tiver pincel de cozinha pode usar. E pega assim nas costinhas da colher e pinta o passarinho. Ah, meu Deus. Que bonitinho que vai ficar. Pinta o passarinho, gente. Olha, com a gema do ovo. Que graça. Vai ficando amarelinho. Dá só umas pinceladinhas com a colher. Ovo pincelzinho. Pinta as asinhas. O corpinho. Opa, tem uma ferniguinha aqui. Sai, ferniguinha. Coitada da ferniguinha. Tia Rô tirou ela. Tudo bem. Pinta. Tá escorrendo aqui. Dá uma puxadinha. Pinta o vizinho. E o outro passarinho também. Pinta a cabecinha com a gema. Olha que graça. Esse aqui tá mais bonitinho. Tia Adri, vou dar pra você, tá? Os dois também. Ó, porque você tá me ajudando tanto, né, Tia Adri? Ó, você merece ganhar um passarinho lindo. E bem gostoso. Bem pintadinho. O outro passarinho é bebê. Tá lá, deitado no ninho, né? Ó, dá pra ver direitinho? Dá assim? Ó, virei um pouco. Ó, o rabinho de penas. Pode pintar também, viu? Muito bem. Pronto. Agora, Tia Rô já esquentou o forno. E vou levar os passarinhos da semana da criança para o forno pra vocês verem como que vai ficar depois de assado. E vocês vão poder comer aí e a gente vai comer aqui, tá bom? Então vai pro forno quente. Aí a mamãe tem que cuidar com o papai pra vocês até o passarinho assar e crescer, tá bom? Daqui a pouco a gente vê como é que ficou, tá? Até mais. Adriele, gente, hora do lanche. Nós fizemos o nosso pãozinho de água, né, Tia Adriele? Tiramos as máscaras agora. Tia Adriele tirou a máscara dela. Estamos a uma certa distância para respeitar o protocolo. Mas olha só. Mostra lá, Tia Adriele, como é que ficou o seu passarinho. Nós lavamos as mãos. Podemos pegar. Quer pegar, Tia Adriele? Eu quero. Ó. O meu passarinho ficou assim. E o da Tia Adrie? Ela é linda. Certo, gente? Então, vira o seu lá pra eles verem atrás. Vira assim. Olha lá. Os olhinhos de feijão. Acho que... É, mas não tem problema. A gente tem que tirar mesmo pra comer. Ó. Tira o feijão. Tira o feijão, né, dos olhinhos pra poder comer. E eu e a Tia Adrie, que trabalhamos tanto hoje, né, Tia Adriele? Vamos tomar um suquinho de laranja. Porque é hora do lanche aqui na escola. Você deve estar na hora do lanche aí na sua casa. Por onde você vai começar, Tia Adriele? Eu vou começar pela asinha. Vou começar pela asinha também. Ó. Tirei um pedaço da asinha. E... Tcharam! Vamos ver se ficou bom esse pão. Hummm... Tá gostoso! Tá uma delícia, Tia Adriele. Hummm... Que bom, Tia Adriele! Quem quiser pode passar manteiga, geléia e queijão. Tá bom? Tá uma delícia. E ficou aqui a nossa homenagem pro dia da ave e pra semana da criança. Tá bom? Nós esperamos que vocês tenham gostado. Hummm... Não sei se eu como ou se eu falo, Tia Adriele. Hummm... Hummm... Tá bom. Tá demais. Tá uma delícia. Vocês vão gostar. Que bom! Então fica aqui a nossa singela homenagem à semana da criança. Esperamos que vocês tenham gostado muito e agradecemos, tá bom? Então, feliz semana da criança pra vocês e fica aqui o nosso beijo. Obrigada pela ajuda, viu Tia Adriele? Imagina, tá bom! Beijo! Até mais gente! Tchau, tchau!